E aí galera, estamos aqui mais um desafio mecânico no Shimano Fest, a expectativa é bem grande, foi bem acirrado a disputa para ser classificado e vamos ver o que vai rolar. Esse ano é um formato diferente de prova, vão ser duas provas, uma de manhã e uma tarde, e é bem diferente porque a gente fazia uma prova por dia, eu achava mais tranquilo. Agora vai ser um pouco mais difícil, os mecânicos também são muito bons, inclusive são amigos meus também, vamos ver o que vai rolar agora. Galera, amanhã a partir das 11 horas, vamos estar aqui no Memorial da América Latina no Shimano Fest, convido vocês aí para vir ver a disputa do desafio mecânico, vai ser uma disputa bem legal, espero vocês aqui, um abraço!